Oi, oi, gente! Eu já estou aqui para mais um Respondendo na Lata e a dúvida de hoje é Nutri, posso substituir uma refeição por um shake para emagrecer? Se você ainda não me conhece, sou Amanda Craveiro, sou nutricionista e ato em consultório com foco em emagrecimento e performance. Bom, o que vai fazer você emagrecer é o déficit calórico, ou seja, é você consumir menos do que você gasta. Então qualquer tipo de refeição que você fizer com menos calorias vai te auxiliar no processo de emagrecimento. Não é nenhuma substância poderosa que tem no shake que vai fazer você emagrecer, portanto, prefira sempre o alimento na sua forma mais natural possível. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua dúvida que pode ser o tema do próximo Respondendo na Lata. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!